Olá amigos e irmãos do nosso canal, seja muito bem-vindo, quero deixar a paz de Cristo para todos e desejar a todos um bom dia, uma boa semana, um feliz mês de fevereiro e um grande próspero 2024, cheio de bênçãos e milagres na sua vida, seja bem-vindo, se você já é inscrito, deixe o seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal possa crescer e levar até você mais vídeos, assim como esse, para trazer alegria, conhecimento, entendimento e sabedoria para todos, não só vocês, quanto também para mim, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, também estou aprendendo, hoje o nosso vídeo vai ser a respeito das 10 maiores igrejas do Brasil, tá bom? As 10 maiores igrejas do Brasil, você sabia qual é as 10 igrejas maiores do Brasil? Se você sabia, deixe nos comentários aqui, eu sabia, diga aí, eu sabia, tá bom? E se você não sabia, você diz, eu não sabia e agora estou sabendo, vamos lá, a nossa décima igreja maior do Brasil, para você que não sabia, é a igreja presbiteriana do Brasil, onde ela foi fundada? A igreja presbiteriana do Brasil é a décima maior igreja evangélica do Brasil, com mais de 649 mil membros, rapaz, é muita gente, hein? Foi fundada em 1833 nos Estados Unidos, lembrando que não foi fundada no Brasil, sim, nos Estados Unidos, a igreja é uma denominação protestante, não é pentecostal, é protestante, que tem uma estrutura governamental baseada em presbitérios, presbitérios, presbíterios, presbitérios, você sabia disso? Eu não sabia, ela foi fundada, baseada em presbitérios, ou seja, no ministério dos presbíterios, pode ser, né, alguma coisa assim, às vezes um presbítero que foi lá e fundou esta igreja, não sei de toda a sua história, mas até aí é onde eu sei que ela tem 649 mil membros e foi fundada em 1833 nos Estados Unidos, tá bom? Deixe o seu like, já vamos curtindo, comentando e compartilhando este vídeo e vamos para a próxima, a nona igreja, é a igreja Pentecostal Deus de Amor, essa sim é brasileira, a igreja Pentecostal Deus de Amor é a nona maior igreja evangélica do Brasil, a nona, com mais de um milhão de membros, foi fundada em 1962 em São Paulo, vou deixar um acréscimo aqui, pelo missionário David Miranda, esta igreja foi fundada por ele, a igreja é pentecostal e é conhecida por seu forte evangelismo, verdade, é uma igreja muito forte no seu evangelismo, inclusive muito forte em curas e milagres, tá bom? Agora, a nossa próxima igreja, que é a oitava igreja, é a oitava igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus é a oitava maior igreja evangélica do Brasil, você sabia disso? com mais de um milhão e meio de membros, foi fundada em 1980 no Rio de Janeiro, essa também é brasileira, a igreja é neopentecostal e é conhecida por seu forte apelo a milagres e curas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus, acredito que o seu fundador é o R.R. Soares, que Deus abençoe. A próxima igreja agora é a sétima maior igreja do Brasil, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é a sétima maior igreja evangélica do Brasil, com mais de um milhão e setecentos mil membros, rapaz, muita gente, hein? Foi fundada em 1863, mas é velha também, em 1863, nos Estados Unidos, também é dos Estados Unidos, não é uma igreja brasileira, não foi fundada, não é nascida no Brasil, a igreja é a denominação protestante que observa o sábado como o dia do Senhor, muito bem observado, o Senhor trabalhou seis dias e fogou no sábado, e Ele santificou esse sábado para que fosse um dia de descanso, é uma boa observação. Agora vamos então para a próxima igreja, que seria a sexta maior igreja do Brasil, a Convenção Batista Brasileira, é a sexta maior igreja evangélica do Brasil, com mais de um milhão e oitocentos mil membros, foi fundada em 1907, no Rio de Janeiro, a igreja é uma denominação histórica e que significa que tem suas raízes no protestantismo do século 16, você sabia disso? Que as suas raízes deu início no protestantismo do século 16, caramba, isso foi há cinco séculos atrás, não, peraí, cinco séculos, nós estamos no século 21, há cinco séculos atrás, 500 anos de igreja, caramba, é tão velha quanto o Brasil, é uma igreja histórica mesmo, essa é tão velha quanto o Brasil, que maravilha, que Deus abençoe, você sabia, você não sabia disso, tem uma serotisa que você não sabia disso, então vamos para a próxima igreja, que é a igreja do evangélico quadrangular, a igreja do evangélico quadrangular, essa sim, é a quinta maior igreja evangélica do Brasil, com mais de dois milhões de membros, ufa, foi fundada em 1922 nos Estados Unidos, também é dos Estados Unidos, não é uma igreja que foi fundada no Brasil, a igreja é pentecostal e é conhecida por seu forte evangelismo, também conhecida como seu forte evangelismo, né, é uma igreja muito boa, assim também como a Deus Amor, também que é conhecida como se fosse pelo seu forte evangelismo, tá bom, igreja universal do reino de Deus, agora nós chegamos na universal, caramba, eu achei que era universal, que era a maior igreja do Brasil, ou talvez do mundo, eu sempre imaginei isso, mas não é, ela ainda está em quarto lugar, ela é a quarta maior igreja evangélica do Brasil, com mais de 2,5 milhões de membros, foi fundada em 1977 no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, todas as igrejas foram fundadas no Rio de Janeiro, só uma em São Paulo até agora, que é a Deus Amor, as outras tudo no Rio de Janeiro, a igreja é neopentecostal, o que significa que é uma forma mais recente do pentecostalismo, é, realmente é uma igreja neopentecostal, que com muitos membros, 2,5 milhões de membros, será que isso é só no Brasil? Acredito que é só no Brasil, porque ela é muito maior do que isso, viu, eu acho que sim, agora vamos para, rapaz, a igreja Assembleia de Deus está em segundo lugar, Assembleia de Deus de Madureira, não, melhor, está em terceiro, essa é a da Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, é a terceira maior igreja evangélica do Brasil, com mais de 4 milhões de membros, foi fundada em 1929 no Rio de Janeiro também, a igreja é pentecostal e é conhecida por seu forte envolvimento social, rapaz, que legal, rapaz, mas é muito membro, 4 milhões, mais de 4 milhões de membros, rapaz, você sabia que a igreja Madureira tinha esse tanto de membro? Eu não sabia, é muito grande, realmente, até maior do que a Universal, caramba, eu não sabia dessa não, 4 milhões de membros, oh, que legal, agora vamos para a próxima, essa é a segunda maior igreja do Brasil, quero ver se vocês adivinham, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, é isso mesmo, a igreja cristã no Brasil, ah, não é cristã no Brasil, não é cristã no Brasil, olha que legal, a congregação cristã no Brasil é a segunda maior igreja evangélica do Brasil, com mais de 4,5 milhões de membros, foi fundada em 1910 no Pará, uma igreja cristã no Brasil, foi fundada no Pará também, é igual a Assembleia de Deus também, foi do Pará, né, por missionários americanos, a igreja é a primeira igreja matriz pentecostal fundada no Brasil, você sabia disso, que era a primeira igreja matriz pentecostal fundada no Brasil, ué, engraçado, a do século 16, eu achei que fosse a primeira, não, mas provavelmente deve ser que ela foi fundada, mas não como uma matriz, né, é, ela realmente a mais velha, porque ela é de 1907, que é a igreja batista, né, e agora essa congregação cristã que é de 1910, ela foi fundada 3 anos depois que a igreja batista, ah, entendi, que maravilha, é, 4 milhões e meio de membros, ufa, muita coisa e muito membro, mas a primeira igreja, primeiro, em primeiro lugar, a maior do Brasil, você não vai adivinhar, eu sempre achei que era universal, mas você e eu estávamos enganados, é a igreja Assembleia de Deus, membros, com mais de 12 milhões de membros, caramba, 12 milhões de membros, foi fundada em 1910, que foi na mesma data que a Cristã do Brasil, no Pará também, olha, chegaram que legal, chegaram duas igrejas juntos no Pará na época, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Cristã do Brasil, tem mais ou menos a mesma idade, só que a Igreja Assembleia de Deus cresceu muito mais rápido, né, talvez por causa do evangelismo também, que estendeu mais, né, e foi criada em 1910, no Pará, por missionários suecos, que legal, a Igreja Pentecostal, o que significa que acredita na experiência do batismo com o Espírito Santo, que pode ser manifestada por meio de falar em línguas estranhas, curas e milagres, legal, ótima igreja, gostei, e se você gostou também deste vídeo, se você gostou de saber qual é a maior, as 10 maiores igrejas do Brasil, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, tec, 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 dá um joinha aí e manda pra frente pra que Jesus possa abençoar a sua vida, deixando só um finalzinho de mensagem aqui pra você, sabia que as 10 maiores igrejas, elas têm um, olha, elas representam uma parcela significativa da população do país, essas igrejas têm um grande e importante papel na vida religiosa e social dos brasileiros, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, continue assistindo meus vídeos, compartilhando e se inscrevendo para que o meu canal venha a crescer e possa alcançar você com mais vídeos como este, que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e um feliz 2024 para todos em nome de Jesus, amém?